Na prática, nós teremos 27 servidores, sejam eles policiais civis, militares, a Força Nacional, policiais federais, sentados um em cada mesa de trabalho, representando um Estado. Estarão em contato permanente com mais 27 que estão nas unidades e isso nós teremos condições de monitorar online os crimes, sejam eles eleitorais ou não, e também a guarda dessas urnas, se a urna abriu, funcionou, se precisou ser substituída, se nós temos algum local em que nós precisamos ter a votação manual, enfim, todo o processo eleitoral será monitorado por aqui e passado em mapas, painéis para visualização mais fácil, seja do TSE, seja dos aplicadores que aqui estão. Agora, não só crimes eleitorais. Não, nós estaremos monitorando naquele dia todos os crimes. Nós já fazemos um acompanhamento pela Senasp e pela SEDE dos crimes no dia a dia. Agora, nós teremos acrescido os crimes eleitorais neste dia. Secretária, como é que vai ser a parceria com os Estados? Como é que vai ser esse link para que as informações cheguem até aquela central? Bom, nós mandamos aos secretários de Estado um pedido e eles fizeram, então, constituíram um comitê em cada Estado. Esse comitê é constituído por um policial civil, um policial militar, um representante do Tribunal Regional Eleitoral, lá naquele local, e esses estarão em contato diretamente conosco aqui. Agora, com base nos dados, para que vão servir esses dados? Esses dados, primeiro de tudo, acho que nós precisamos ter em mente que servir diretamente a informação para agir com agilidade. Então, se nós temos uma informação de um crime, nós temos que agir muito mais rápido porque nós teremos isso online. E esses dados, eles serão aí estatisticamente informações para as próximas eleições. o que nós tiramos de lições aprendidas, né? Sejam elas boas ou negativas, para que possamos repetir ou não repetir em outras eleições. Bom, o sistema, então, está pronto para ser... já foi testado? E qual é a probabilidade de dar alguma coisa errada? Não tem probabilidade de dar errado. O sistema está pronto, né? Ele foi testado na Copa do Mundo. Esse sistema funcionou de uma forma perfeita na segurança da Copa do Mundo. Já foi testado, aprovado. A integração, ela é algo que veio para ficar, quebrar a cultura do isolamento das polícias, né? E, sem dúvida nenhuma, nós teremos sucesso também nessa operação. Secretária, isso ajuda também a monitorar regiões que são de difícil acesso? Por exemplo, lá no Norte tem alguns municípios e cidades que são bem isoladas. Esse sistema ajuda também a monitorar, nesses casos, esses municípios? Com certeza. Nós temos municípios em que há dificuldade, inclusive, da transmissão de dados e informações. E esse sistema, ele facilitará essa informação chegar aqui ao TSE com mais agilidade. Dá para dizer que a apuração esse ano vai ser até mais rápida? Não, a apuração, nós não interferiremos nisso. A apuração, ela é um processo do Tribunal Superior Eleitoral. Nós podemos dizer que as notícias de crime das ocorrências chegarão com mais agilidade. De 2010 para cá, 2012, né, que foi a última eleição, vai ficar mais fácil trabalhar? Com certeza. Nós temos já 12 centros de comando e controle. A nossa ideia é de termos 27 em todo o país, em cada estado da federação. E isso trará agilidade nas informações e também o compilamento disso posterior. Começa que horas no dia da eleição? Nós estaremos aqui antes das urnas abrirem e só sairemos daqui após o anúncio do resultado. Na prática, o que vocês vão ficar olhando? O trabalho é para vigiar o quê? Os crimes cometidos e também essas urnas, a chegada das urnas, o monitoramento de como está sendo o processo eleitoral todinho, para que, se tiver algum problema, nós possamos agir com mais agilidade.